Para tudo, dessa vez não vai se arrepender Te asseguro e prometo que vou te fazer Feliz como antes Nossas brigas já não tem sentido e nem porquê Me convida pra um jantar pra gente se entender Já foi o bastante Que tal esquecer o que ficou pra trás E de hoje em diante vai ser só nós dois Precisa acreditar, vou provar que mudei Nosso amor falou alto e por isso voltei Ah, eu lutei contra o mundo pra te ter de novo aqui Coração vagabundo quase te deixou partir Hoje eu posso provar que eu mudei Ah, quantas noites em claro eu passei longe de ti Tinha tanta saudade de acordar de ter aqui Não precisava encontrar com você Nossas brigas já não tem sentido e nem porquê Me convida pra um jantar pra gente se entender Já foi o bastante Que tal esquecer o que ficou pra trás E de hoje em diante vai ser só nós dois Precisa acreditar, vou provar que mudei Nosso amor falou alto e por isso eu voltei Ah, eu lutei contra o mundo pra te ter de novo aqui Coração vagabundo quase te deixou partir Hoje eu posso provar que eu mudei Ah, quantas noites em claro eu passei longe de ti Tinha tanta saudade de acordar de ter aqui Tinha tanta saudade de acordar de ter aqui Precisava encontrar com você Ah, eu lutei contra o mundo pra te ter de novo aqui Coração vagabundo quase te deixou partir Hoje eu posso provar que eu mudei Ah, quantas noites em claro eu passei longe de ti Tinha tanta saudade de acordar de ter aqui Precisava encontrar com você Até amanhã Obrigado.